Fala pessoal, Rodrigo Vianna aqui. Primeiramente é um grande prazer ter você aqui no canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje vamos chegando com um assunto polêmico, né? Essa questão aí do Ed Mota, que falou aí, criticou Raul Seixas e tal. Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Mas antes, se você puder, dá um like nesse vídeo aqui pra ajudar o canal a crescer, pra ajudar o nosso trabalho. E também se inscrever no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Então vamos lá, vamos falar do Ed. Ed, ele esses dias fez uma live aí e na live ele acabou criticando o Raul Seixas. Falou um monte de coisa do Raul Seixas e parece que ele fez um outro vídeo aí. Não sei se foi um vídeo, se foi uma live também, que ele acabou pedindo desculpas, né? Pelo que ele falou. E é merecido, porque o Raul Seixas é uma grande influência aí pro rock nacional, pra música brasileira. Muitos músicos aprenderam a tocar violão com as músicas do Raul, então merecido aí esse pedido de desculpas. Mas eu vi o vídeo e ele disse que o Raul Seixas seria um desqualificado musical. Eu nem vou falar da questão, outra questão que ele falou das gravadoras, mas eu vou falar dessa questão musical aqui pra gente esclarecer algumas coisinhas. Primeiro, essa questão de ser desqualificado musical. Eu sei que a música do Raul Seixas não é uma música sofisticada, cheia de dissonâncias e tal. Mas a questão é que a música... Eu vou entrar até em uma outra questão, vocês me deixem aqui nos comentários se vocês concordarem comigo. Ou se discordarem também. A música não é feita só pros músicos, tá? Eu não preciso ficar fazendo um monte de coisas aqui pra fazer música, tá? Eu posso fazer, às vezes, uma música com dois acordes. Com pouca coisa, você já expressa o que você tá querendo, tá? Então o mundo, uma porcentagem pequena, são os músicos, tá? E geralmente quando a pessoa é músico, ainda mais o Ed Mota, que é um músico que é muito gabaritado, tem um controle vocal absurdo, toca vários instrumentos. Então o conhecimento musical do Ed é muito aprofundado. E isso quando ele ouve uma outra música, eu acredito nisso, né? Ele ouve uma música mais simples, ele já meio que desqualifica aquela música como sendo uma música mais banal e tal. Eu já acredito o contrário. Eu acho que existe beleza na música sofisticada e também na música simples. Então vamos analisar aqui uma música do Raul, que eu peguei aqui pra mostrar que não é uma música tão simples assim, apesar de ter acordes simples, ela não tem nenhuma dissonância, mas a colocação aqui dos acordes na harmonia é muito interessante. A música Tente Outra Vez. Primeiro que é uma música muito alta, né? Eu não tenho a textura do Raul Seixas, ele cantava muito alto, né? Mas eu vou demonstrar aqui pra vocês o que ele faz. E nesse momento aqui, ele mudou o tom da música pra Sol, porque eu fiz o quarto grau, Dó, do Sol. Depois ele faz o Ré, ó. E esse Ré aqui, ele é uma ponte entre essas duas tonalidades de Lá e a tonalidade de Sol. Porque o Ré, ele é o quinto grau do Sol, ó. Mas ele também é o quarto grau do Lá. Então esse Ré aqui, ele não vai chocar com as duas tonalidades. Tá? Então, ó. Sol, né? Agora eu vou mudar o tom. Tá vendo, ó? Depois ele muda de novo pra sequência de Sol. De novo, ó. Gente, outra vez. E aqui ele tá fazendo o Dó, né? Que é o quarto grau. Depois ele poderia fazer um Si menor. Que é a tonalidade de Sol. Mas ele acaba fazendo aqui o próprio Sol com baixo no Si. Depois ele faz o Lá menor. Pode ser um Lá menor com sétimo. Pra cair no Sol de novo. Então nesse ponto aqui, ele tá na tonalidade de Sol. Tá? Depois ele faz um Dó e Cinco pra ir pro Lá de novo. Então, ó. Ele faz o Si menor, né? E o Mi maior. Tô na tonalidade de Sol, né? Agora eu vou pro Lá de novo. Aí no refrão, ele fica bastante em Sol mesmo. Olha só. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não. Carro na rua despertando. Tão roubando o carro do vizinho. Três dias depois. Vou ali tomar um café e já volto. Voltando aqui ao assunto. Aí quando ele vai pro Sol maior. Né? No refrão, né? Dó, né? Quarto grau. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Aqui o terceiro grau do Sol. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Aí ele faz o quinto grau. Há uma voz que canta, há uma voz que dança, há uma voz que gira. E ele vai pra esse Fá aqui. Girar. Bailando no ar. Então nessa hora que ele fez o Fá, que é um recurso muito usado. É um tom atrás. Você pega um acorde um tom atrás, quando é maior, né? Pra você cair no tom alvo aqui, que seria o Sol. Depois ele volta pro Lá de novo, fazendo o Si menor. Pra cair no Lá. Então eu diria que essa música aqui não é uma música pra quem não tem nenhum conhecimento musical, né? Eu acredito que o Raul Seixas tinha, logicamente, não é um conhecimento aprofundado, assim, de harmonia, né? Muitos compositores não têm esse conhecimento aprofundado de harmonia. Eu, por muitos anos, toquei sem saber o nome de nenhum acorde. Nem por isso eu falei, ah, não, não vou tocar. Porque eu não sei o nome dos acordes. Não sei o que tá acontecendo. Então fica um incentivo aí pra você. Tá legal? Agora eu vou deixar minha opinião final aqui sobre esse assunto. Eu diria que o Ed Motta sim se equivocou aí nas críticas que ele fez ao Raul Seixas. Tanto é que ele mesmo fez um vídeo aí pedindo desculpas. E eu diria também que a música não é feita só pros músicos, né? O mundo tem uma diversidade maravilhosa, né? Então existem músicas mais simples, músicas mais complexas. E existe beleza na simplicidade e na complexidade. Tá bom? Então músico, você que tem um conhecimento mais profundo de harmonia, não menospreze alguns certos tipos de música porque você acha que elas são mais simplórias e tal. Entendeu? Existe beleza em tudo. Tá legal? Agora me deixa aqui nos comentários se você concorda ou discorda dessa que é a minha opinião. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like, ativar o sininho das notificações pra você se avisar toda vez que eu postar um vídeo novo. Também se inscreva aqui no canal, ajude o canal a crescer. E se você puder também compartilha esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp. Hoje eu vou ficando por aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, gente!